Oi gente aí como vocês estão e aí pessoal gente viemos aqui tomar o cafezinho aqui na pousada né e agora a gente está indo para bolneário com buriú bolneário nossa leu não é o Beto Carreiro é não pensei que era é sim o torre ali ó é o Beto Carreiro beleza gente então vamos para bolneário com buriú para casa do nosso amigo né e lá também a gente vai em busca de um shopping para poder comprar a câmera né amor e vamos também fazer alguns passeios e para a praia mais tarde a gente vai levar vocês que nós estamos juntos só vamos animado e menina tá vendo né pai eu vou andando sem cinto e multa aqui gente mais uma vez gente dá para deixar o carro aqui e lá tirar foto aqui ó vamos ver se hoje tá mais cheio tá vazio a não tá cheio fala se não é o melhor brinquedo É o melhor, é o mais da hora! Ah, é o mais legal! Nossa, é muito bom! A Lola não gostou disso! A Lola não gostou, né? Ah não, a Firewhip é a melhor! Ah não, a torre é a melhor! Não, mas a Firewhip é muito boa também! É muito da hora, mas a torre é mais da hora! Mas é isso, gente! Até Boniari! Música 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 I never thought it would be like this That somehow I had to let you go Mmm, I know I'm missing you like crazy That's alright, I'll be fine But I think about you all the time You were on my mind As I'm looking up Like the starry skies And when I close my eyes In my bed at night I can see your smile Oh, I feel you 24x7 Gente, estamos aqui no shopping de Balneário, certo, amor? Sim! E estamos procurando aqui uma loja que venda GoPro Porque a nossa queimou e a gente não tá achando, certo? Sim! O rapaz falou pra me procurar no camelô Bom, eu acho que ele não sabe o que é uma GoPro Ou ele não sabe o que é uma GoPro Ou aqui em Balneário tem algum lugar que se chama camelô Eu olhei pra ele e falei, camelô? Ele falou, é camelô lá no centro de Balneário ali Então deve ser algum lugar, né? Iê, acordei papai! Iê! Lindão! Ele gorfou e riu pra caramba Meu Deus, que cheiro bom Que cheiro bom, né? Então bora procurar aqui Se a gente achar Olha, uma xícara Uma xícara Traumatizou todo mundo Olha, olha a roxa Conseguimos achar a câmera Só que a gente deu um upgrade, né amor? Sim Pegamos a 12 A gente tinha a 10 E o rapaz lá falou Que isso acontece mesmo, né amor? Com a 10 lá E era pra tomar cuidado Toda vez que for na praia Usar Ou praia ou piscina Usar a case E a gente não sabia E eu vou gravar aqui pra vocês Tomara que a bateria Nossa bateria caiba nessa, né? Porque senão a gente tá lá Só Vai ficar com uma bateria só Vou abrir aqui E aí a gente já começa a gravar já com a câmera Tô ansioso? Tô Quer abrir o lágrima? Quer Não, não tô enxergando É pra mim enxergar Ai que lachar Acha que era aqueles lácteos de plástico Sim Eu gostava mais da outra bolsinha que vinha, né amor? Ah, é branca Não, sim A bateria que vinha é branca, né? É E a tua é qual? A minha é a preta É que essa daqui Ela é resistente a temperaturas baixas Ah Branca é o papelzinho Não, ela é a branca Ela é a Enduro Ah, mas é a mesma, né? Não, é a mesma É que ela resiste Essa daqui É a bateria que eles usam pra esquiar Sabe? Ah, legal No gelo e tal E olha amor Ela é diferente, você viu? O design dela Ela não é toda preta Ó, ela tem uns respingos, tá vendo? Nossa, que lindo Azul Ela tem tipo uns desenhinhos, tá vendo? Uns respingos azuis É, a outra era toda preta A outra era toda preta Tentando levar pra arrumar, né amiga? Sim, então Fiquei pensando, né? Sim Ah, e por falar nisso Na hora que a gente chegou aqui A GoPro me respondeu E ela disse o quê? Não sei, porque eu não entrei na mensagem Tá feliz ou não tá? Tô Tá amor Tá verdade Essa câmera vai te dar Demetido São nunca Gente, agora E a tua cesta? E a minha cesta e minha aliança Vou pegar a minha outra câmera Nossa, a outra câmera Compara as duas É quase a mesma coisa Olha, gente Tá vendo que essa daqui é preta totalmente Essa tem uns respingos Gente E aqui, né? 10 e 12 É Mas é a mesma coisa Olha o avanço Então eu vou ver Vou colocar aqui, né? O cartãozinho de memória E vou pegar a bateria Não a nova, né? A que a gente já tinha Pra ver se vai ligar Ligou Ligou? Ligou Aí vê se a gente não perdeu o vídeo Da primeira vez Do ver na praia Ligou Uuuu Fala que o vídeo do B está aí Gente, vamos ver se o vídeo do B está aqui Depois eu volto aqui com vocês, tá? Porque eu preciso ligar o aplicativo nela Gente, então essa é a filmagem da câmera Deu certo as outras duas baterias que a gente tem Tá funcionando, né amor? Graças a Deus Graças a Deus Agora a gente tem três baterias E isso vai ser ótimo pra gente E enfim Agora a gente vai lá pro shopping Então vamos lá, gente Parou de chover, ó Só porque a gente entrou no carro Então vamos, bora Pronto, gente Chegamos aqui no shopping Olha, ele me ajuda Você gosta de me estressar, né, cara? Olha, Lohane Tem que erguer o menino Ele gosta de me estressar Vou segurar aqui, Lohlo Não, agora eu erguer o menino Pronto, aqui Não preciso de você pra nada Pronto É uma produção independente Já falei Tá vendo, gente? Não sabemos quem é o pai da criança Não sabemos Olha que isso, bicho Quem é meu sobrinho é Mas o pai Sou eu Minha filha, minha cara Olha, Lohlo Ele é meu sobrinho Mas ninguém sabe quem é o pai Nossa, ideia Gente Vamos comprar um carrinho desses pro B Certo? Sim! A gente tá aqui falando pra Lohlo Pedir pro meu pai dar o primeiro carrinho Que o pai é rico, né, amor? É, o pai é rico Só quem segue a gente no YouTube Desde lá do início Vai entender Por que que a gente tá falando que o pai é rico? Eu sou rica Eu só não posso sair espalhando É Se meu pai não der, a titia depois dá Quero começar a trabalhar, né, titia? É, a titia dá É, né? Eu tenho dinheiro Só que aí eu não posso sair Titia ama Titia ama Titia cuida Titia cuida E dá presente caro Sim Inclusive aquele ursinho Amém Amém Gente, o shopping aqui é muito bonito, né? Nossa, é lindo Demais O B tá gostando Olha a carinha dele Eu tô olhando em tudo Olha a carinha da minha mãe Olha Que top Yo, money Eu acho que essa câmera A qualidade é melhor Você tá gravando em 4K? Óbvio Não tô gravando em 4K Você falou que ia pôr em 4K É porque, assim Eu queria gravar em 4K, gente Mas o computador não suporta 4K O aplicativo que eu uso Pra poder fazer a edição de vídeo E aí eu não consigo também Mandar meus vídeos Pro editor em 4K, entendeu? Mas, ó É bem melhor Ela não fica Ela não trava Óbvio Eu acho que a praça de alimentação É lá em cima, não é? Não, a praça de alimentação É pra lá Então, a gente não sabe Onde que é a praça de alimentação E a gente vai procurar, certo? Sim, eu achava que ela era lá em cima Porém, eu vi ali já É ali, ó Então vamos lá Que eles falaram Que eles estão aqui próximo Na frente do... Na frente ao... Ah, na frente do Bob Vamos achar um cabelo parecendo uma paia velha com um pastelinho fez pra botar um... Parecendo um... É... E achei... Ai, ai, foi assim Eu comprou o negócio velho Ah, achei o cabelo Mas eu não vi o próprio Cabelo de palha de milho Que é quem? Quem que aquela menina sentou do lado do Wesley? Que é quem? Ih, quem que é aquela menina do lado do Wesley? Ih... É só esperar o meu cabelo Tchau, gente